nenhum caso positivo de Covid-19. Volto a repetir que este é muito importante, tem circulado alguma desinformação, sobretudo na net, e neste momento quero informar todos os madeirenses, os porto-santenses e o país em geral, que a Madeira não tem nenhum caso registrado de Covid-19. Em segundo lugar, em relação aos aeroportos da região autónoma da Madeira, a nossa intenção é salvaguardar, em primeiro lugar, a saúde pública da nossa população. E no caso particular, uma vez que a região não tem nenhum caso registrado, temos que fazer tudo o que é possível no sentido de evitar qualquer contágio. Nesse sentido, é um imperativo ético da minha parte determinar a cessação das operações de ligação aérea com origem de todos os países com casos positivos e reconheciados pela OMS, com transmissão comunitária ativa o mais rapidamente possível. E essa cessação, do nosso ponto de vista, devia ocorrer durante o prazo de sete dias, até nova avaliação. Para o efeito, foram já efetuados os contactos indispensáveis com o Governo da República para a efetivação desta medida, aguardando-se apenas a autorização das autoridades nacionais. Quero esclarecer e salientar que o Governo Regional já implementou, nos 12 aeroportos da Madeira, portanto, Porto Santo e Aeroporto Cristiano Ronaldo, medidas efetivas de controle de temperatura e o empreenchimento obrigatório do inquérito epidemiológico, tendo antecipado, de segunda-feira para hoje, essas ações a todos os passageiros embarcados. Ou seja, todos os passageiros embarcados nos nossos aeroportos é medida à temperatura e o inquérito é rigorosamente preenchido por técnicos habilitados que estão destacados pela Secretaria da Saúde. Os residentes na região, nomeadamente os estudantes universitários que desejem viajar para a Madeira ou para o Porto Santo, devem ter em consideração a sua situação. Ponto A. Os que já estão com a sinalização de isolamento social recomendado pelo Serviço Nacional de Saúde SNS24, devem cumprir escopulosamente os 14 dias determinados ao fim dos quais podem regressar à Madeira. Os demais, ao chegarem à região, devem proceder ao cumprimento do período de isolamento conhecido. Considerando a claração da situação de alerta em todo o território da região autónoma da Madeira nos próximos 30 dias, o Governo Regional reitera a recomendação de adiamento até 31 de Março de deslocações a qualquer tipo e de qualquer pessoa da região para o exterior e do exterior para a região, salvo os absolutamente indescendíveis, anunciando que as que se desloquem do exterior para a região estarão sujeitas ao controle de temperatura e à resposta obrigatória de questionário das autoridades regionais de saúde entregar devidamente preenchido no momento da chegada da aeronave à região, podendo haver determinação de isolamento profilático por parte das autoridades de saúde com vigilância ativa durante 14 dias após o desembarco na região autónoma da Madeira. Isto tem que ser bastante claro. Ou seja, de uma maneira essa que se... Deixe-me acabar e depois eu faço os esclarecimentos. O Governo Regional acrescenta ainda que o incumprimento da imposição referida acima é crime de desobediência e como tal sujeito à apresentação de caixa junto das autoridades judiciais. A região autónoma da Madeira disponibiliza desde já um valor até 75 milhões de euros para a minimização imediata dos efeitos resultantes das medidas extraordinárias de contenção do Covid-19. Este valor será repartido em até 50 milhões de euros para apoio direto à tesouraria das empresas afetadas mediante regulamento definido e até 25 milhões de euros para apoiar necessidades eventuais do César Ram e do IA Saúde. As empresas com planos prestacionais de regularização de dívidas à segurança social beneficiarão de um período de carência de 90 dias. Como consequência da reunião ocorrida esta manhã com a direcção da ACIF foi constituído um grupo de trabalho entre o Governo Regional e esta Associação Empresarial no sentido de avaliar de modo permanente as medidas de apoio ao sector empresarial. Dado o estado de alerta decretado serão suspensas todas as visitas aos lares. O Governo Regional apela a todos os madeirenses e porto-santenses no sentido de manterem a serenidade e a responsabilidade na presente situação de emergência sendo que o abastecimento da região como já foi dito está a ser efetuado dentro da normalidade. Alertamos para o cumprimento escrupuloso das orientações das autoridades de saúde e proteção civil designadamente no cumprimento dos requisitos de quarentena uma vez que o regime de exceção em vigor faculta às autoridades a possibilidade de aplicação imediata de exceções duras dada a necessidade imperiosa da salvaguarda da saúde de todos. Agradecemos a compreensão da nossa população para as medidas que estamos a tomar mas estas são necessárias e imprescindíveis para a salvaguarda do bem-estar e da saúde da nossa população. Queria também mostrar um esclarecimento adicional dado o pedido de esclarecimentos que chegaram aqui à presidência relativamente ao seguinte os trabalhadores com faltas justificadas para acompanhamento dos filhos até aos 12 anos dado o encerramento dos estabelecimentos de um ensino quer sejam do sector privado quer sejam do sector público terão uma remuneração de 66% do salário. Portanto este é um esclarecimento que queria prestar. O outro é que ainda há pouco o Serviço Jornal de Saúde recebeu um mail da Organização Mundial de Saúde a elogiar as medidas aplicadas até agora na região autónoma da Maléia. Estou a vossa desculpa para qualquer desacelercimento. das ligações aéreas é apenas com os países com contaminação ativa só com contaminação ativa contaminação ativa nós como já dissemos somos um único aeroporto do país que estamos a efetuar os testes quer a medição de temperatura quer o preenchimento dos inquéritos à chegada e evidentemente nós temos lá na linha de conta que as ligações aéreas são fundamentais nós temos doentes que têm que socar a Lisboa temos pessoas que precisam de circular mas têm que fazê-lo com todas as condições de segurança o que nós dizemos é que neste momento é importante que alguns dos países com transmissão ativa não tenham a faculdade de operar na Madeira e também o aeroporto do Porto Santo? Sim, também o do Porto Santo são os aeroportos da região autónoma Mas quais são esses países? Vou-lhe dar um exemplo um deles é a Dinamarca A Dinamarca já neste momento cessou as operações aéreas a Finlândia também Chegou mas já vemos os passageiros no domingo e foram controlados Portanto nós neste momento temos que vai na linha de conta que o turismo é fundamental para nós temos que articular isto com as autoridades que controlam o espaço aéreo e adicionadamente a ANAC isto não pode ser feito nós não podemos pôr em causa a nossa credibilidade turística e nem pôr em causa as operações das empresas mas neste momento face à necessidade de proteger-nos a nossa população entendemos que os países sobretudo aqueles que têm casos de transmissão ativa teríamos que essas operações não se efetuassem e o turismo e o turismo como é que é neste caso há bocadinho anunciou o apoio de 75 bilhões já neste caso concreto nós temos que apoiar as empresas por isso é que neste momento nós temos que hierarquizar e é muito importante chamar a atenção da população para estas festas premissas a primeira premissa numa situação destas é a salvaguarda da saúde pública da nossa população está em causa a vida de pessoas portanto está em causa a integridade e a vida de pessoas isto é o valor por si mero o valor e primencial que temos de salvaguardar em situações destas em segundo lugar é evidente que na vida das pessoas na vida de todos os dias a economia é fundamental os agentes económicos as empresas e nós vamos obviamente tomar todas as medidas neste momento este é um primeiro pacote estes 75 milhões de euros já disponíveis para socorrer das empresas e a empregabilidade das pessoas mas estamos dispostos e vamos avançar no sentido de garantir um pacote maior porque para nós é essencial que as empresas não morram e que os trabalhadores não deixem receber o seu salário portanto será uma situação de emergência e faça essa situação de emergência estamos disponíveis para fazer tudo aquilo que for necessário no sentido de assegurar a normalidade da nossa economia numa situação da normalidade há bocadinho não sei se eu percebi os joederenses que saem de cá e que regressam também vão ser controlados são todos controlados toda a gente é controlada no aeroporto agora não há nenhuma exceção doutor foram anunciados encerramentos dos espaços de inversão ao público limitações também no acesso aos espaços comerciais de que forma que isso será feito também no supermercado uma vez que tem a ver uma grande influência eu penso não há nenhuma necessidade de as pessoas correrem para o supermercado ainda hoje o barco está a descarregar como eu tinha dito normalmente no no conhecê-lo segunda-feira temos outro navio que vai descarregar normalmente e o próprio o mesmo um empreendedor ou um gerente de um dos grandes redes de supermercado queria dizer que isto era tudo um disparate que as pessoas tinham que ter calma e não precisam ter ansiedade isto é uma situação de emergência uma situação em que eu compreendo que as pessoas têm algum stress mas neste momento temos que ter calma porque a situação do abastecimento da região está assegurada mas se esta correria aos supermercados continuar poderá existir aqui uma limitação em termos de aquisição penso que não porque nós vamos continuar a facultar o abastecimento presidente nesta circunstância de sítios e lugares onde a noite é permitido as fazerem ontem e hoje também na loja do cidadão verificou-se uma situação pouco normal as pessoas estavam com algum receio porque aquilo é uma cave é ventilado por ar-condicionado estavam muitas pessoas lá dentro alguns funcionários pediam mesmo para que aquilo fechasse pode acontecer isso? Nós neste momento vamos eu anunciei um conjunto de medidas nós aliás vocês a comunicação social e bem tem que compreender o seu papel tem-nos acompanhado todos os dias nestas conferências de imprensa que no fundo são também informação para a população e nós vamos tomar algumas medidas no sentido de evitar os congestionamentos mas serão medidas que iremos tomar quer na administração pública mas sobretudo na administração pública no sentido de evitar concentração de pessoas porque uma das razões e um dos motivos que estamos a trabalhar é no sentido de evitar a concentração de pessoas e nesse sentido tudo faremos para que criar as condições vamos tentar criar as condições para que isso não aconteça evidentemente nós não conseguimos controlar o governo nem as autoridades não conseguem controlar o comportamento individual das pessoas nós também não vamos entrar aqui numa situação de totalitarismo no sentido de dizer a pessoa faz isto ou faz aquilo só são responsáveis as pessoas percebem desde a primeira conferência de imprensa que tem que evitar o contacto físico o mais possível e se eu penso que as pessoas já compreenderam isso as pessoas têm que se guardar também do contacto umas com as outras e sobretudo com pessoas que tiveram ou podem estar afetadas pelo vírus em qualquer circunstância que venham de fora nesse contacto mas neste momento dentro daquilo que é uma circulação de emergência penso que as pessoas têm tido comportamentos responsáveis Doutor estes 75 milhões de euros contemplam também apoios para organizações desportivas não isso depois isto agora é parte empresarial nós vamos possivelmente já falei aqui com o vice-presidente nós vamos pedir uma autorização já posso dizer isto no sentido de a região fazer uma operação de endividamento precisamos dessa autorização no sentido de garantir um pacote financiar dentro daquilo que é o nosso sentido de responsabilidade para depois mediante regulamento adequado porque o dinheiro é para apoiar as empresas mas não é apoiado de qualquer maneira tem que estar devidamente justificado e aí vamos apoiar quer as empresas quer um conjunto de instituições e entidades que são a sofrer com esta situação nós temos a noção que o turismo é um dos sectores neste momento que está muito afetado por exemplo as empresas de animação turística ficaram muito afetadas com esta decisão de não a custagem dos cruzórios por exemplo somente 60 mil pessoas até o fim do mês que desembarcam aqui na região e temos que apoiar estas empresas algumas delas são pequenas e médias empresas e que têm que ser apoiadas mas como também disse hoje na conferência de imprensa hoje às 10 horas da manhã já reunimos com a direcção da ACIF e ficou assente que já na primeira reunião na segunda-fara com a direcção da ACIF com os sectores com os diversos sectores que estão afetados com o senhor vice-presidente o senhor secretário da economia e o senhor secretário do turismo no sentido de começarmos já a trabalhar uma preocupação social bastante grande é possível concretizar os países para onde os voos ficam suspensos temos alguns neste momento a Dinamarca já falei mas temos a França a Alemanha a Suíça e Espanha o continente português no limite caso os casos venham a aumentar como é que pode ser considerado um espaço para onde os voos se vejam suspensos nós neste momento estamos a falar as ligações nacionais são ligações imprescindíveis para nós por razões que já toda a gente sabe qualquer madeirense sabe o que é que eu estou a dizer portanto o que nós temos neste momento e conseguimos concretizar e penso que fizemos de uma forma muito célebre efetiva foi já hoje termos as equipas a trabalhar no aeroporto portanto quando o avião da Dinamarca chegou ao Porto do Soar já tinha a equipa no sentido de acompanhar os passageiros embarcados e o que temos que fazer neste momento é todos os passageiros embarcados estamos a falar aqui de um aeroporto não um aeroporto pequeno um aeroporto de movimento a cerca de 10 mil passageiros por dia é possível que agora vá diminuir e o que nós dizemos é que temos que reforçar e trabalhar medindo a temperatura e acompanhando em termos do preenchimento deste modelo que também já está feito em várias línguas os passageiros embarcados relativamente àqueles que estão senhalizados temos que temos a recomendação para cumprirem fora da Madeira o período de quarentena e fazemos uma recomendação para que os medirenses viajem neste período o menos possível não vale a pena correr riscos não vale a pena correr riscos as viagens que puderem ser evitadas evidentemente há viagens por motivos de saúde por negócios imprescindíveis mas tentar evitar o menos possível viajar neste perigo nós estamos num perigo de crítico e o ontem disse aqui que era possível que o número de infectados no continente contrapassasse os 100 já vai em 112 portanto neste momento nós estamos com o pico da doença desta epidemia no continente portanto está a aumentar portanto nós temos de nos proteger e temos de fazer tudo o possível no sentido de salvaguardarmos a nossa população o governo declarou o estado de alerta em termos práticos o que é que significa? significa que nós temos capacidade e as autoridades tomar medidas excepcionais para situações excepcionais amanhã nós vamos ter aqui uma reunião logo de manhã do governo com as autoridades no sentido de também acertarmos em termos definitivos um conjunto de procedimentos quando tem autoridades autoridades de apressão civil polícia de segurança pública guarda nacional republicana forças armadas portanto temos que ter um conjunto de procedimentos que no fundo não é neste momento mas é um plano B e nós temos que ter o plano B e o plano C pronto a acessação das alterações aéreas este prazo de sete dias pode ser alargado e quais são os critérios que vão os critérios nós pedimos à ANAC isto é uma decisão do Conselho do Governo Nacional e esperamos que porque nós temos aqui uma situação particular que é importante sublinhar nós neste momento como não temos nenhum caso confirmado de Covid-19 na região esta é uma medida preventiva e importante se bem que tenha implicações no turismo mas como eu disse em primeiro lugar está a nossa saúde a saúde dos nossos cidadãos em cima a economia e nesse sentido pedimos às autoridades para fazerem a cessão destas operações porque é uma medida preventiva e complementar Obrigado por a vossa atenção